São 11 horas e 42 minutos hoje pela manhã que passava ali pela zona oeste da capital. Foi hoje de manhã, né, diretor? Hoje pela manhã que passava ali na zona oeste da capital, o incêndio na verdade começou pela manhã, mas se assustou com uma coluna de fumaça na agência da Caixa Econômica ali da Compensa. Rapaz, que situação complicada que acabou trazendo um sério transtorno para o trânsito, inclusive ali daquela região, como a gente observa nas imagens aí, olha só a coluna de fumaça negra nesse incêndio. Essas foram imagens feitas por um aparelho celular, o pessoal que ia passando ali pelas mediações conseguiram flagrar e enviar para a equipe do programa da comunidade. Nesse momento nós vamos trazer outros detalhes. Quem acompanhou tudo e traz para a gente outras informações, na tela do Agora é a repórter Priscila Gama. Coloca a Priscila aí. Olá, Priscila. Olá, bom dia para você, Márcia. O incêndio começou por volta de 4 da manhã. Uma viatura da 4ª SICOM que passava pela Avenida Brasil foi quem acionou o corpo de bombeiros. O tempo de resposta foi por 8 minutos. E a equipe enfrentou dificuldades no acesso à agência bancária. A análise feita pelo oficial de socorro que chegou no local foi que a situação estava controlada. Ele preferiu aguardar a segurança da Caixa Econômica chegar. Quando chegaram, fizemos a exploração, constatamos o princípio de incêndio e começamos o combate. Tomamos outros procedimentos estratégicos para combater e começamos o trabalho novamente, já focado na preservação da parte inferior da agência, o PAC que fica ao lado e principalmente a parte de arquivo da prefeitura. A estrutura não está comprometida para o desabamento, tanto é que nossas equipes estão lá dentro, fazendo já a parte de extinção propriamente dita das chamas e posteriormente o rescaldo. Mas quem vai fazer essa avaliação e dar uma informação mais precisa são os técnicos da prefeitura, os engenheiros que vão fazer uma análise da estrutura e daí tomar as providências cabíveis com relação à manutenção da área sinistrada. Obrigada, Major, pelas informações. As chamas já foram controladas e o trânsito aqui no local também ficou bastante complicado, além das atividades do PAC da Compensa, que fica ao lado da agência, que foram interrompidas. E as casas próximas aqui do local tiveram a energia interrompida até que essa situação tenha realmente o controle. As causas do incêndio ainda devem ser apuradas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Priscila Gama. As causas precisam, né? Precisam ser apuradas, porque não se trata de uma situação comum. Ele está falando de uma agência bancária que gere uma série de contratos, que tem documentos importantes e que de uma hora para a outra pega fogo. Tem que ver o que foi. Ah, foi um curto-circuito? Ah, foi uma situação? Alguém deixou? Enfim, é algo que precisa ser apurado, que as causas precisam ser apresentadas e um relatório precisa ser apresentado. A gente está falando de uma situação séria. Uma das maiores agências da Caixa ali na zona oeste da capital, em plena Avenida Brasil, um incêndio que poderia ter se propagado, atingido o PAC da Compensa, que está em reforma, passa por uma reforma. E imagina, depois já foi tão difícil começar essa reforma no PAC da Compensa para tirar a goteira e uma série de outros problemas, aí vem um incêndio como esse. Não dá para ficar sem explicação, viu, Marcelo? Mas é muito transtorno, é muito risco para que a própria população fique sem a informação do que causou, do que ocasionou um sinistro como esse. Amaral, não pode ficar sem explicação porque a gente está falando aqui de recurso federal. A Caixa Econômica Federal, ela concede benefícios, concede uma série de incentivos às pessoas individualizadas para ter a casa própria, para ter empréstimos, para construir. Tudo isso, subsídio federal. Dinheiro público. Dinheiro público. O dinheiro que eu pago no imposto de renda, que é o imposto federal, o dinheiro que eu pago em uma série de impostos que se reverte à verba para poder incentivar e ajudar as pessoas que estão ali demandando o serviço da Caixa Econômica e os subsídios da Caixa Econômica, Amaral. Exatamente, Márcia. São 11 horas e 47 minutos. Vamos atender o telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia. Alô, muito bom dia. Você aí, rapaziada, minha amiga Márcia. Faz um tempo, eu acho que eu faço tempo, mano, eu falo, eu não venho na cidade de Deus. E olha só, aqui hoje no... aqui no... no Negão, né, do oficina do meu amigo Negão, eu vou dizer pra Márcia, que hoje eu estou com parabéns, estou aniversariando hoje, né, na pravera aí. Mas qualquer dia eu vou correr, dá uma vez pra gente comer aquele porrudo daquele tambaqui, manozinho. Eita, Hamilton, meu filho. Chegou, levei o susto, Hamilton. Eu falei, pronto, vai ter algum problema sério. Até eu começar a entender, Hamilton. É a solução. Eu só escutei o tambaqui porrudo, já me animei. Hamilton, meu filho, traga um pedaço pra gente. Ô, Iamara, eu não posso deixar passar, né? Sabe, vamos mandar. Hamilton, meu filho... Eu tô com muita saudade aí. Tava lembrando daquela vez que a gente fez o comercial pra vocês lá no mutirão, que vocês fizeram lá aquela ação. Aí eu tava na minha moto toda, e aqui deu a luz bacana pra vocês lá. A gente lembra? Abaixa um pouquinho o volume do televisor, Hamilton. Porque eu tô ouvindo o équio aí da tua casa. Abaixa um pouquinho o volume do televisor. Hamilton, meu filho. Eu lembro lá do mutirão que vocês fusam lá, e eu tava lá naquele varejão do Dorvento, que eu dei a luz pra vocês na moto toda. Lembro! Boca de ferro! Lembro! Ele faz a propaganda. Pra quem não sabe, o Hamilton faz propaganda volante numa motocicleta que tem uma caixa de som, principalmente ali na feira do mutirão, nas proximidades do Fuxico. E é um comunicador, assim como nós, é um comunicador. É muito tempo de comunicação. Mas ganha melhor que a gente. Você disse que tem um tambaqui porrudo lá. É, porque a gente só come Ruelo. O tambaqui porrudo é de Rio. A gente só come tambaqui pequenininho. A não ser que a gente vá no Geraldo, porque aí lá no Geraldo também é porrudo. Hamilton! Como é o nome dela? Luana! Luana! Peraí lá, Hamilton! Vamos por partes. Primeiro vou mandar teu beijinho, o coração explode. Carbela! Ah, caprichado! Com gosto de calderada estamos aqui, viu? E agora um beijo pra Luana! Hummm! Sintam-se todos beijados e beijos pra todo mundo aí, viu, Hamilton? Vai, Amar! Muito bom! Beijo, Amaral! 11 horas e 49 minutos, tem mais telespectador na linha do programa da comunidade. O Hamilton não é bobo nem nada, faturou logo, rapidinho. Faturou. Ele fez o merchandising dele, viu, Hamilton? Bacana! 11 horas e 49 minutos, alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Com a gente! Seja bem-vinda ao programa agora, o programa da sua comunidade. Qual o bairro que você fala com a gente? O bairro? É. Colônia Oliveira Machado. Colônia Oliveira Machado. E o que que motivou você a ligar pro programa da comunidade, Jayce? O que que motivou é porque aqui na rua Feliz Minho Soares, no bairro do Bairro Oliveira Machado, na principal da rua, onde passa bastante carreta aqui próximo do Chibatão, porque sempre quando eu levo meus irmãos, meus filhos mesmo, pras escolas, tem bastante carro na beira da falsada. Parado. E a gente fica correndo risco de vida pelos ônibus também, pelas carretas. Aí, hoje de manhã mesmo, eu fui levar meu irmão na escola, o 129, sempre vem muito rápido a velocidade dele. Quase batei eu e meu irmão. Aí hoje eu não suportei mesmo e liguei pra tomar uma providência. Muito bem, Jayce. Obrigado pela sua ligação. Esse é um problema que já é conhecido das autoridades. O Naustran sabe que existe esse problema, mas não sinaliza, não fiscaliza. Queria que tivesse uma fiscalização desde a base aérea até aquela área ali da Panaí, passando em frente àquele posto de combustível na entrada do Chibatão, que é uma área perigosíssima. Deu ano de carro por ali, Marcelo Asmar? Eu penso duas vezes antes de passar naquela, ou parar naquela curva, porque sempre tem problema, sempre tem carreta tombada. Não tem fiscalização. Não bastasse esse problema, o motorista de carreta estaciona de qualquer jeito, obriga. O que ela está falando? É que o motorista, no momento em que ele estaciona na calçada, ele está obrigando o pedestre a andar pela rua. E na rua é mais perigoso ainda, porque também tem carreta, tem moto, tem carro, tem tudo. É um problema sério. As pessoas têm que conviver com o risco de morte o tempo todo. Na iminência de ser atropelada. E tem muito registro de atropelamento naquela área. Alô, Manaus, trans. Quantas vezes nós temos que falar que é necessário fiscalizar preventivamente? A fiscalização é uma ação preventiva para evitar acidente. Mas só fiscaliza quando carreta tomba e mata cidadão inocente. 1152, Márcia. Amaral, é uma tristeza. Olha, infelizmente a gente precisa sim que essa fiscalização seja efetivada e que multas sejam aplicadas. E a gente diz aí mesmo, desse jeito, que é para poder parar, enfim, de se cometer infrações de trânsito. Não adianta só ficar cobrando aí uma série de situações aí. Não adianta. Mas a gente precisa cobrar providências, principalmente de fiscalização. Amaral. Olha, vamos trazer informações de polícia. Hoje, quatro policiais acusados de matar duas pessoas em 2007 foram ao Banco dos Réus, só que o julgamento previsto para começar às nove da manhã foi suspenso. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter Maritana Santos na tela do Agora. Maritana, é com você. Amaral, o julgamento foi suspenso por algumas horas porque as quatro testemunhas de acusação não foram localizadas pelo oficial de justiça. O Ministério Público, ao iniciar a sessão, ele alegou que, por ser um processo muito antigo, muitas testemunhas mudam de endereço e não informam em juízo. Então, ele conseguiu a atualização através do sistema da justiça eleitoral, a atualização do endereço das testemunhas, e pediu para que o juízo deferisse o mandado de busca e condução coercitiva dessas testemunhas para que elas possam ser conduzidas e serem ouvidas hoje. Elas sendo encontradas ou não, o julgamento vai ter andamento e deve ser concluído ainda hoje. Os quatro policiais são acusados de sequestrar, matar e sumir com os corpos de duas pessoas que, supostamente, teriam furtado pneus de um carro em frente a uma faculdade particular na zona centro-sul de Manaus. Os PMs são João Alves, Reinaldo da Costa, Marcos Paulo e Lúcio Magno. O crime foi em 2007. Eles ficaram presos por um tempo, mas estavam respondendo em liberdade. Maritana Santos, para o Agora. Obrigado, Maritana, pelas informações. Tem que explicar melhor, né, Marcia Lasmano, por que as testemunhas não foram. Será que estão sendo coagidas? Será que estão sofrendo algum tipo de ameaça? Isso precisa ser explicado. O Ministério Público precisa ficar atento, principalmente, porque, geralmente, esse tipo de crime, nos bastidores, essas condutas são muito comuns. Amara, o que mais me preocupa nessa situação toda aí é o oficial de justiça não saber o paradeiro das testemunhas de acusação. O Poder Judiciário é obrigado. Enquanto o Ministério Público sabe que, para oferecer denúncia e fazer as acusações dele, ele precisa daquelas pessoas que podem, de alguma forma, colaborar para poder prender os verdadeiros culpados de determinados crimes, o Poder Público, por meio do Ministério Público, precisa fazer uma proteção de testemunhas. As quatro testemunhas de acusação não são conhecidas pelo oficial de justiça, o paradeiro dessas quatro testemunhas. Isso é grave. Isso é extremamente grave. É preciso que o Ministério Público identifique, saiba a localização, saiba como é que está o estado de saúde dessas testemunhas e, enfim, identifique a segurança, garanta a segurança dessas testemunhas. Olha só a situação que a gente traz aqui. São quatro pessoas ali que estão acusando que são testemunhas do crime cometido por policiais e que o oficial de justiça não encontrou, não sabe o paradeiro. É um perigo isso e o Ministério Público precisa imediatamente tentar identificar o paradeiro dessas pessoas e saber se elas estão bem, primeiramente, antes de dar andamento ao processo, saber se essas pessoas estão bem e depois garantir a segurança delas para que o processo seja continuado. Olha só a situação que a gente traz e a gente espera, francamente, que a gente tenha uma notícia positiva com relação a isso quanto ao estado de saúde dessas testemunhas. 11 horas e 55 minutos, a maior a gente vai relembrar um caso aqui. Vamos andar de assunto rapidinho? Vamos falar daquela situação do delegado Daniel Trindade. Olha só, o delegado Daniel Trindade é delegado de município aqui do nosso estado e ele foi num primeiro momento ainda esse ano aqui, ele está passando no município de Juruá e ele está passando por uma série de denúncias. A primeira denúncia que noticiou aí foi o alvo da imprensa e a gente acabou trazendo também aqui no programa foi uma denúncia de que ele teria assediado algumas meninas, adolescentes. Essa foi a primeira denúncia, ele foi denunciado por familiares de vítimas por estupro. Olha só a situação. Depois que esse caso foi aí à imprensa e foi noticiado, inclusive a corrigidoria tomou conhecimento disso, a outra denúncia foi essa que você estava acompanhando ainda há pouco aqui. Do delegado, que é lutador de MMA, ter promovido lutas sem o conhecimento da Secretaria de Segurança, né, e promovia lutas ali sem nenhuma situação de segurança para os presos e tudo. Você está acompanhando aí a imagem, uma coisa bem tosca, agressiva, e ele disse, chegou a se manifestar com relação a isso, negou as primeiras acusações de estupro. Nessa segunda acusação aí, ele negou também, ele disse que era um trabalho social que ele estava fazendo junto com os presos e esse trabalho social não era de conhecimento da Secretaria de Segurança. Os presos tiveram acesso à impressora e papel gráfico e fizeram ali um manifesto dizendo deixem o delegado Daniel Trindade de Juruá em paz. O delegado acabou sendo ali remanejado, ele iria ser remanejado para outro município, ele entrou com o mandado de segurança, o mandado de segurança garantiu que ele permanecesse em Juruá e enfim, hoje a notícia que a gente traz para você é que o delegado Daniel Trindade foi afastado do cargo. O delegado saiu da função ontem e vai responder a pelo menos três processos administrativos interdisciplinares instaurados ali pela Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas. É bom que se lembre também que ele, ele chegou a entrar com uma ação contra uma das mães das meninas, olha a primeira denúncia que eu trouxe para você aí, a denúncia de estupro, ele chegou a entrar com uma ação prometendo processar a mãe de uma das meninas. E ele disse, ameaçou essa mãe dizendo que se ela entrasse com qualquer denúncia contra ele, ele a processaria e como de fato fez. Enfim, agora o delegado foi afastado, ele não foi remanejado, não foi trocado de município, ele foi afastado do cargo de delegado. E ele vai responder a pelo menos três processos na Corregedoria de Polícia, três processos disciplinares e eu espero francamente, Amaral, que ele também responda ao processo criminal. Ele precisa ser responsabilizado pela acusação de estupro, para saber se efetivamente ele fez isso ou não. E essa prova e essa apuração, ela só vai ser aí correta e abalizada com as informações judiciais que devem ser tomadas se houver o inquérito, se a mãe for ouvida, se as meninas forem ouvidas e se ele mesmo for ouvido. Não pode deixar isso passar, não. Ele é um delegado de polícia, é o funcionário que presta ali um serviço de segurança, que tem a confiança das pessoas que estão no município, ele está ali garantindo a segurança das pessoas, normalmente é uma pessoa admirada e ele não pode ter essas acusações sob seus ombros, Amaral. Muito bem, é isso mesmo, Marcia Lasmar. São 11 horas e 59 minutos ontem à tarde. O desembargador Sabino Marques e a família dele viveram momentos de terror num bairro ali da zona oeste da capital, num momento em que a casa dele foi alvo de bandidos, bandidos armados, quatro homens, três deles estavam armados, entraram na casa do desembargador, tocaram literalmente o terror e levaram uma série de coisas, uma série de coisas mesmo, momento complicado e delicado que foi vivido pelo desembargador Sabino Marques, muito conhecido aqui na capital, inclusive pelas suas declarações e pelo trabalho que faz junto à vara de execuções criminais. Então é uma situação delicada que precisa ser investigada e que os detalhes nós vamos acompanhar agora na tela com a repórter Priscila Gama. O assalto foi no fim da tarde de ontem na casa do desembargador Sabino Marques, que fica aqui na rua Luxemburgo, no conjunto Campos Elíseos. Segundo a polícia, o desembargador informou que três criminosos invadiram a casa dele, renderam a família e roubaram objetos da casa. Eles levaram dois televisores, uma máquina fotográfica e oitocentos reais. Eles fugiram no carro da família e um quarto criminoso deu apoio a essa ação do lado de fora em um outro veículo. Até agora, o Tribunal de Justiça do Amazonas ainda não se pronunciou sobre o caso que foi registrado no décimo distrito integrado de polícia. Priscila Gama, para o Agora. Obrigado, Priscila, pelas suas informações. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Esse é o programa da comunidade. Lembre-se que nós temos um canal direto com você para receber a sua denúncia rapidinho. É o nosso WhatsApp, 981 16 35 29. Mande sua foto, vídeo, sugestão de reportagem. Aliás, sua participação é sempre muito bem-vinda aqui. 12 e 1. Boa tarde, Marcia Lajman. Boa tarde, Amaral. Uma boa tarde para você que está aí do outro lado. Vamos para a dica. Eu tenho uma dica muito legal para você. A gente vai conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make. E ainda pode contar com uma sala VIP. Olha só que legal. Sem estresse. Para o dia da noiva e para a debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? E toda semana o Estúdio S tem uma promoção. E a dessa semana é matização no cabelo. Loura, que está aí com o cabelo alaranjado. Acaba com isso. Matização e escova por apenas R$ 60,00. O Salão Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Pode ligar e falar com a Sandra. Sandra, eu quero marcar a minha hora para fazer a minha matização e a minha escova. 3236-5878 é o telefone para você participar e para você ligar lá para o Salão Estúdio S e se preparar para o fim de semana. Já é quarta-feira, nada de ir aí para o fim de semana sem se arrumar, sem estar naquele grau. E tem tempo ainda, hein? Marca lá com a Sandra Lins. Amaral. Como é o negócio? É matização, Marcinho? Matização. O que é? Matização é o seguinte, sabe quando aquele louro vai pegando sol, aí a loura vai para a piscina, o cabelo, aquele louro vai ficando desbotado. Ele fica louro, vá tapar. Ele fica louro, vá tapar, segundo a luna. É mais ou menos isso mesmo, viu? Aí você faz uma matização e volta a ser aquele louro bonito, aquele louro de estrela, louro celebridade. No meu caso, o que é que dá para fazer lá? Só pentear. Pentear e passar o gel de sempre, Maral. Não precisa fazer marada, não. Pode fazer uma escova definitiva. Pode fazer uma escova definitiva para o cabelo dele ficar daquele jeito, se caindo na testa, entendeu? Aquela coisa assim. E tirar a sobrancelha também, Maral. Tirar a sobrancelha? É. Pode dar uma ajeitada. Tem senzão aí para pagar? Poxa. Senzão. Para tirar essa sobrancelha? É, senzão. A gente podia fazer o desafio, hein? Já falei. Agora? Se tiver senzão aí, caso a senzão pode tirar. E a gente pode tirar agora aqui ao vivo? Pode deixar aqui, tirar ao vivo aqui no meio, aqui no encontro das águas. É mesmo? Rapaz. A voz é com a terra firme. Doze e três. Boa tarde para você que chega com a gente, falando ao vivo pelo nosso telefone. Vou me comunicar nesse momento com mais um telespectador que está à linha do programa da comunidade. Alô. Alô. Com quem eu falo? Com a Joyce. Joyce? Isso. Tudo bem, Joyce. Qual é o teu bairro? Tudo bem. Eu sou moradora do Paraná de Terra Nova, município do Carreiro da Vaz. Ah, você é do Paraná de Terra Nova. Aliás, nós começamos a receber ligação desde cedo aí. Agora há pouco ligou também um telespectador. Eu queria saber qual o motivo da tua ligação para saber se é o mesmo dele que ligou para a gente agora há pouco. O motivo é porque eu resido na ilha, no Paraná de Terra Nova, na comunidade de Santa Luzia. Certo. Então, aqui nós dependemos para fornecer energia, nós dependemos de uma torre. No momento, eles vieram ontem, uma hora da tarde, desligaram a nossa energia aqui, só para ouvir. O restante, tudo bem. Só nós da ilha aqui não. Está ruim a ligação, Joyce, mas deixa eu perguntar aqui para você. Vocês aí na comunidade são abastecidos. Caiu a ligação da Joyce, né? Estava muito ruim mesmo. A comunidade, pelo que eu entendi, ela é abastecida por um grupo gerador. E aí é que está o problema, né? Eu entendi isso. A comunidade é abastecida por um grupo gerador, mas já era para ser abastecida há muito tempo. O Carreiro da Vaz, a parte central onde estão essas comunidades ali, é basicamente uma grande ilha, que tem um acesso, boa parte dele terrestre, que dá para fornecer a energia elétrica pelo famoso programa de eletrificação rural Luz para Todos. Só que em algumas comunidades ainda é a situação do motosão de luz lá, que roda e tenta abastecer as comunidades, só que o pessoal desliga sem aviso prévio e causa um monte de prejuízo. Pedir à produção que entre em contato com a Amazonas Energia, ou verifique de novo aí com a Joyce, não sei se ela deixou o telefone, para pegar mais informações para a gente entender melhor qual que é esse problema. Mas é um problema relacionado com a energia elétrica. Marcia Lasmar. Mara, a gente precisa tomar providência e pedir que o Poder Público, mais uma vez, faça alguma coisa. A gente não é de hoje, está recebendo aí denúncias hoje, desde cedo, do Careiro da Várzea e a gente precisa que isso aí seja resolvido. A gente vê aí um programa do governo federal, todo um trabalho realizado e ele precisa funcionar. Ele precisa que essas pessoas tenham acesso à eletricidade e à luz elétrica. Então a gente traz denúncias aqui do governo municipal, do governo estadual e do governo federal e exige que os nossos governantes locais intercedam junto ao governo federal e que façam essa realização acontecer, que façam esse programa de eletricidade chegar realmente às casas das pessoas e que não falte, porque não dá para ela vir aqui dizer que está sem luz elétrica há muito tempo, que foi desligada e acabou-se tudo. Amaral. Doze horas e seis minutos, vamos acompanhar nesse momento como é que está a movimentação na Manaus Moderna, Porto da Manaus Moderna. Desde ontem bastante movimentada a expectativa da saída das embarcações para o Festival Folclórico de Parintins e é de lá que fala com a gente o repórter Fred Rocha com os detalhes. Olá, Fred. Olá, Amaral. Muito bom dia para você. Bom dia, Márcia Lasma e a todos que acompanham o programa agora. Eu estou na Manaus Moderna porque a movimentação por aqui já é intensa. O 50º Festival Folclórico de Parintins já está bem próximo e por isso muita gente aqui se preparando para ir para a Ilha Tupinabarana. Olha só, os barcos aqui já estão todos ornamentados no ritmo de Caprichoso e Garantido. O 50º Festival Folclórico aí também demonstra toda a rivalidade dos bois. Aqui, bandeiras de Garantido, bandeiras de Caprichoso. São 30 festivais a favor do Garantido contra 19 aí para o Caprichoso. E olha só, daqui a pouco a gente vai mostrar como é que está a movimentação dentro dos barcos. Para você que ainda quer ir para a Ilha Tupinabarana, o valor das passagens, tudo detalhadamente nós vamos mostrar, Amaral Augusto. São esperadas 60 mil pessoas aí, turistas lá em Parintins para curtir o 50º Festival Folclórico. Portanto, daqui a pouco eu volto mostrando todos os detalhes para você que está aí e que quer saber aí quanto está a passagem. Quanto que será que está, hein? Daqui a pouco a gente conta para você, Amaral. Beleza, Fred. Atrás do Fred ali a gente acompanhou a imagem do barco Obdense, mas o Obdense foi repaginado. Eu acho que tem capacidade para umas 700, 700 pessoas, 700 passageiros. É muito bom. Parece um Titanic, Marcelo. Amaral, mas sem afundar, né? Um Titanic vai chegar sem saldo e vai voltar sem saldo. Amaral, sabe o que me chamou a atenção nessa entrada do Fred agora aqui? Foi o cabra vendendo a máquina de lavar no fundo. Ou seja, está vendo a movimentação, está todo mundo indo para Parintins e ele viu ali uma oportunidade de fazer a venda dele lá, se livrar da máquina de lavar. Eu achei interessante porque é isso aí, Amaral, que a gente diz que é o nosso jeitinho brasileiro. É aquele jeitinho esperto, inteligente, de aproveitar o momento com correção e honestidade. Você que sempre frequenta ali a Manaus Moderna com a gente... Vou comer peixe lá, Geraldo. Você compraria uma máquina de lavar na Manaus Moderna? Não. Não. Porque tem que ver a nota, né? Não pode ser assim, não. Vamos lá, 12 horas e 9 minutinhos. Vamos trazer informações também de Parintins. Como é que será que está Parintins aí, nessa altura do campeonato? Todo mundo lá pintado de azul e vermelho. Mas como é que o pessoal que já chegou lá, como é que o pessoal está lá e que vai trazer para a gente? É o Tadeu de Souza. Tadeu, olá. Márcia Amaral, a administração do Porto de Parintins já registrou um certo movimento, um acréscimo na sua movimentação em relação ao Festival Folclórico de Parintins. Mas aquela movimentação que nós estamos acostumados somente a partir da quinta-feira, quando chegam aqui à cidade, as embarcações, os navios, os iates que fizeram reservas para aportar aqui, nesta área do Porto de Parintins, o porto principal da cidade de Parintins. Nós vamos conversar com a administradora, Judete Prado, que vai nos falar da expectativa. Judete, quantas embarcações são esperadas neste festival? Olha, para a movimentação na área do Porto, estão sendo aguardadas cerca de 150 embarcações. Desde domingo, na verdade, nós já registramos um acréscimo na nossa movimentação. Inclusive, desde domingo, nós já recebemos 3 mil visitantes e algumas embarcações a mais também. Obrigado, aqui é a Judete Prado. Amaral, para você ter uma ideia, muitas embarcações que fazem linha Manaus-Parintins, elas fazem aquela viagem do bate-volta, elas chegam aqui, operam, deixam os passageiros, e imediatamente voltam para a capital do estado para trazer mais passageiros para o Festival Folclórico. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. A gente já vê ali a decoração da ilha, né? Já vê os coraçõezinhos ali do Capistú, do Garantido, já vê ali os azuis ali do Capichoso. Eu acho legal esse momento de Parintins, né? Toda Manaus, todo o estado, todo o Amazonas, entra nesse clima vermelho e azul, mostrando aí as cores que a gente se divide nesse período do ano, e eu acho isso muito interessante. Enquanto lá, no Nordeste, o que está chamando a atenção aí é São João, o pessoal está de folga lá no Nordeste, lá em Pernambuco, por causa do São João. Aqui a gente já está pensando em Parintins e vendo como é que está o boi aí, viu, Amaral? Não, nem Marcelo Asmar. Olha, o que é, diretor? Ele está trazendo ali que é alegoria lá do... Não, eu sei que é alegoria, mas é porque ele está falando aqui de um número que eu desconheço. Do 19. São 12 horas. 11 minutinhos, você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Todos os dias nós estamos aqui para trazer as principais informações da capital e do interior. Aliás, vamos trazer, vamos continuar trazendo informações, porque um temporal no fim da tarde de ontem assustou trabalhadores lá do boi garantido que estavam em uma área de concentração do sambódromo e temporal. Em Parintins, meu amigo, não é coisa fácil, não. As alegorias já estão montadas e isso é sinônimo de prejuízo em véspera de festival. Vamos acompanhar aqui na tela. O primeiro bombar a chegar na área de concentração do bombódromo foi o boi garantido, que finalizou nesta manhã o transporte de seus módulos. O artista Rogério Azevedo disse qual a sua expectativa em relação ao Festival Folclórico 50 Anos. Mais um trabalho, mais uma missão agora é aprontar tudo, para que tudo na arena aconteça como foi planejado pela Comissão de Arte. O boi-pumar caprichoso iniciou na manhã de hoje a transferência dos módulos para a área de concentração e deverá finalizar até a quinta-feira. Olha, eu não entendi foi nada aí, diretor. Não era o temporal, mas mostrou foi a alegoria ali do garantido. Pode colocar agora o temporal, que acabou prejudicando. A gente viu que o garantido foi o primeiro a chegar ali com as alegorias enormes, aliás. A gente já começou a ver um pouquinho do que vai ser esse festival. Que bom, que apesar de toda a crise econômica que cerca o Festival de Parintins, os bumbachos e principalmente os artistas conseguem driblar isso com uma lição de muita criatividade. A gente percebe por meio dessas primeiras imagens aí, mostrando as alegorias gigantes que já é uma tradição de Parintins. 12 e 13, agora nós vamos falar assim do temporal, que acaba trazendo uma certa incerteza e prejuízo para quem trabalha com essas alegorias que já estão ali na concentração do bumbob. O vento forte derrubou o módulo central da alegoria da lenda amazônica do artista Júnior Feijó e acabou atingindo outros módulos. Ninguém saiu ferido. De acordo com a diretoria do Bumbá, os artistas trabalharão em esquema de mutirão para recuperar os módulos danificados. Na semana passada, um incêndio consumiu 30% de uma alegoria do artista Caru Carvalho, do boi caprichoso, que também foi recuperada. O pessoal vai trabalhar e vai conseguir recuperar, mas é uma cena forte. Olha a ventania, vai caindo ali lentamente, né? A alegoria gigantesca. Caiu, mas vai se levantar. Vem Marcia Lasmar aí, 12 e 14, trazendo o recado para você. Fique atento, Marcinha. Sempre traz uma novidade bacana, vale a pena acompanhar. Amara, olha só, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, não é mesmo? Mas agora ficou mais fácil com o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadrinhos. IMECAP Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. O creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, aonde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário, indicado para homens e mulheres. Experimente. Hordura localizada tem solução com IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você encontra IMECAP Redutor de Medidas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. IMECAP Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. Intervalo rapidinho. A gente volta com muito mais informação. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?